Música Isso é maravilhoso Música 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 o uruchai o moleque ainda está fazendo live? meu deus mano do céu a primeira vez que eu matei o Iron Man ele conseguiu me dar um tiro na hora claro pode também e ai galerinha porque eu não tenho você está maravilhosa você está maravilhosa 100 o código do pokémon está atualizado ou não? ele já está no máximo de amigos ele já está no máximo de amigos galera o Rodrigo está de boa de boa mano fazendo uma livezinha extra aí para vocês ei você quer ter mais vantagens em jogos online visual controles 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 adaptados para melhorar a sua habilidade acesse visualcontroles.com.br e saiba mais olha 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 o cara me viu e aí voltei e vai clipando vai rinduando vai rinduando vai ser minha aqui não nem vai precisar cuidado com as costas cuidado com as costas gente gente não tem a lenda tá de combate me deu 11 de dano se já 15 de dano dá colado o cara deve estar usando algum rap ah se 15 de dano dá colado pra quem não sabe o Zenon não tem mais code de apoiador então ele não pode nem fazer isto que eu disse que ia ser difícil a gente fazer Mano do céu, pai, que play que eu fiz o cara que eu na água Mano, é isso aí que eu fico com raiva demais dele, velho Quando ele faz isso comigo Mano, tipo assim, ele tá picaretando o seu teto Quando você edita pra poder sair fora Ele coloca um teto e um telhado do teu lado Tipo, você fica sem entender nada Cara, como é que ele roubou meu teto e meu telhado, velho Mano, eu fico com muita raiva quando ele faz isso comigo, velho Ah, se dá, hein? Ah, se dá, hein, quer ver? Se dá, hein? No! Meu Deus do céu Mano, é isso aí, eu sou uma senha É, a gente pode deixar ele já Você botou o box? Sim, porque os outros ficam dando exclamação ao namorado Eu botei criança e o meu namorado Meu Deus do céu Pai Matei Que Deus da merda é só esse cara Cuidado com esse galão aí Pra não dar um tiro nesse troço E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Rodrigo E hoje eu vou mostrar pra vocês O como é fácil vocês nos ajudarem Em nosso trabalho Pra melhorar a nossa qualidade de vídeos e lives Do canal, tanto da Twitch quanto do YouTube É muito simples e fácil Você vai vir aqui Na parte do jogo Na lojinha de itens E você vai procurar aqui Apoie um criador Você vai clicar aqui E vai escrever da forma como tá aqui, ó Pai do Zenon Tudo junto Pode ser maiúsculo Pode ser minúsculo Não tem problema É só você escrever Pai do Zenon Tudo junto Clicar em aceitar E você vai ver que tá aqui, ó Criador apoiado Pai do Zenon Dessa forma você vai tá ajudando E muito o nosso trabalho Então conto com a ajuda de vocês Não esqueça de apoiar na loja Um grande abraço Tchau, tchau Oh meu Deus Nossa O bom é que tipo assim Ele mesmo cria o desafio dele, tá ligado? E falando que eu daria O que você daria? Ai Nossa Ai meu Deus Peraí 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 Nossa! Vamos, Zenon! Vamos ganhar! Eu sou do time tantas vezes campeão! Vim pra torcer! Vim pra gritar! Quantas kills? Vim por você a vida inteira... Oi? Vamos, Zenon! Vamos ganhar! Let's go, mano! Joga muito! Hoje eu ganhei duas com 20 mil!